Bom dia, tarde e noite, pessoal. É Maus aí pelo ânimo, eu tô desanimado pra caramba hoje. E, bem, complicado, complicado. De todo modo, é... É, vai ter um som de fundo aí, quase mexendo os negócios aqui, peraí. Selou? Selou. Então, tá bom. Então, essa aula aqui eu acabei de falar que a gente tá passando pra outro filósofo, né? Porque a gente terminou o Jean-Jacques Rousseau. E agora a gente vai pro Diderot. Né? Que é um filósofo iluminista. Eu realmente não tô num bom dia. Denis de Diderot. E eu realmente não quero dar essa aula, não quero continuar essa aula. É um dia bem... Tem vezes que é foda, né, mano? Não tem o que falar. Deixa eu dar uma respirada, peraí. Água, água, água. Foda hoje, mano. Foda hoje, mano. Tô bem letárgico, como vocês podem ver. Eu não tô com ânimo mesmo pra dar aula. Péssimo dia. Mas enfim... Bora lá, né? Já comecei a gravar. Bora lá, então. Dias ruins são dias ruins. Paciência. Aliás, tá compartilhando a tela com vocês. Eu já tava esquecendo já. Portal Webcam. Compartilhar a tela. Toma aí. E aqui... Isso aí. Então, pessoas, tamo aí. Tamo aqui pra começar com o Diderot, que é um filósofo que eu não sei quem é. Tamo descobrir quem ele é. E debater ele um pouco, né? Uma introdução, um panorama, uma... Tamo desbravando ele. De acordo com as nossas possibilidades. E é bem isso, ó. Então, temos aqui um retrato dele, né? É um filósofo nascido em 5 de outubro de 1713, em Langres. Langres é uma comunidade francesa na região administrativa da Grande Leste, no departamento de Haut-Marlene. Estende-se por uma área de, sei lá, 22 mil quilômetros quadrados. E em 2010... Ops... Em 2010, a comuna tinha 8 mil habitantes. 8 mil e pouquinho habitantes. Ele morreu em 31 de junho de 1784, com 70 anos de idade, em Paris. Ele viveu bem até, né? Pra uma pessoa da época ali, pós-medieval, até 70 anos. Diria que é razoável. Aqui temos um retrato dele, pintado a óleo, obviamente, né? Por Louis Michel Van Loo. Foi um pintor francês. Esse aqui a gente sabe dele. Óleo sobre tela. Ele é um burguês, né? E burguês fazia essas encomendas de telas, de pinturas, pra se, entre aspas, fazer seu próprio retrato, né? Não tinha fotografia, fazer o próprio retrato. Gastava uma grana ali, encomendava um pintor e tal. E é isso aí. Então, Denis de Deroute, em francês, tem o nome dele ali que eu não sei pronunciar. Nasceu em Langres, blá, 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 70 anos e morreu e tal lá. Foi um filósofo e escritor francês. Notável durante o iluminismo. É conhecido por ter sido cofundador, editor-chefe e contribuidor da enciclopédia. Junto com Jean Leronde Alambert. Então, ele contribuiu para uma tal enciclopédia, que é um dicionário de ciências. Uma das primeiras enciclopédias que existiram no iluminismo, né? Eles fundaram uma enciclopédia. Fundaram, não. Editaram e criaram uma enciclopédia. E ele é um dos primeiros editores. É um fundador, né? Cofundador. Junto com esse cara aqui, que é um filósofo, matemático e físico francês, que participou da edição da enciclopédia. Primeira enciclopédia publicada na Europa. A gente tem esse esquema de você pegar um indivíduo genérico, como esse cara aqui, o tal de Jean. E qual o feito que o Jean tem na existência dele? Fazer uma enciclopédia. O que mais que o Jean fez de bom no mundo? Nada. Ele era um filósofo, um matemático, um sei lá o quê. Mas a contribuição dele foi enciclopédia. E dos, sei lá, 70 anos de vida dele, o que importa é que ele fez uma enciclopédia. Ponto final. Sim, resumido a sua enciclopédia. Às vezes acontece, né, pessoal? Às vezes acontece. Às vezes não, né? Mas, em geral, é isso que é ouvida, né, mano? Você tem ali a sua... 70 anos e faz uma coisa na vida. E a Wikipédia lembra você por isso. Ou, pelo menos, é lembrado, né? A maioria das pessoas nem nome. Tem... É só uma lápide no exército. Lápide em pó, né? Lápide em pó é foda. Mas algo assim, né? Nem existe mais. Tá totalmente fora da realidade. Aliás, deixa eu desligar meu celular que eu esqueci de desligar. E usar ele ainda pra depois, mas acho que eu não vou usar, não. Cara, eu não tô com vontade de fazer correção de nada, mas tô meio desanimado pra ficar mexendo na... Eu tava lançando presença e tal pra galera, mas depois eu lanço, se vocês puderem. Lanço no outro dia, outra... Sei lá, eu me vejo depois. Semana que vem, talvez, eu lance mais, porque semana que vem eu vou fazer mais uma aula de... De extra, né? Aula extra, entre aspas, né? Aula mais largada, assim. Tipo, eu tava nas duas aulas anteriores, eu tinha feito uma aula de... De fechamento de nota. Essa aqui eu não vou fazer fechamento de nota, porque não faz muito sentido fazer fechamento de nota aqui, mas... Porque aqui é aula de verdade, a outra aula eu já terminei o conteúdo e tal, mas, tipo... Então, tipo, eu tô pensando aqui como é que eu faço na semana que vem, em relação ao conteúdo das outras... Da próxima aula, da outra turma, porque a outra turma eu já terminei o conteúdo, como eu tava dizendo. Mas voltando aqui pro Tidero, né? Antes de ficar... Tô fazendo digressões aqui, tô viajando na maionese, porque eu tô meio cansado. Mentalmente cansado, mais até do que fisicamente, eu tô... Estressado, ao mesmo tempo que irritado. Mas, de tudo modo, então. Denis de Derrote nasceu em Campanha. Champanha. É... É... Campanha. Campanha é uma província histórica da França, tá? Parece champanhe, né? Mas, enfim, tanto faz. E começou sua educação formal no colégio jesuíta de Langlais. Langlais. Antes de continuar, então, como eu tava falando, né? Pessoas são pessoas lápides em pó, né? Tá brincando, né? Porque as pessoas desaparecem da vida e da existência e não tem nenhum registro delas e... Elas simplesmente nunca existiram, né? Aí você fica pensando... É, então... O que a gente pode fazer, né? Mas algumas pessoas têm algumas ações no mundo, né? Fundações, fundamentações, existências e tal. E nisso elas ganham um renome, né? Um renome, uma lembrança. São lembrados na existência, na história. Por alguma coisa que elas fizeram. E no caso, é engraçado, porque uma pessoa que fez várias coisas, ela é lembrada por uma coisa meio central ou uma das mais importantes. Sendo que essa coisa mais importante ou das mais importantes nem necessariamente é uma coisa tão importante assim. Embora uma enciclopédia seja uma coisa muito importante. Mas eu acho, eu diria que para a vida humana, para a existência humana, ou para, sei lá, para a nossa... Bem, para a nossa relação com o nosso mundo, né? Com a nossa completude, todas as coisas que a gente fez em vida. Acho que... Não sei pelo que a gente gostaria de ser lembrado, no caso, né? Mas o tal do Jan ali foi lembrado pela enciclopédia dele. Também é uma contribuição do Diderot, no caso. Mas é ser lembrado pela sua enciclopédia. Eu não sei se isso é muito legal. Tipo, eu escrevi um livro, tá? Ser lembrado pelo livro. Ah, eu fiz alguma coisa importante para um membro da família. Eu vou ser lembrado num membro da família por essa coisa importante que você fez. Então, eu acho meio surreal, assim, sabe? Essas peculiaridades de passado. E voltam para a gente com outro tipo de identidade, literalmente, outro tipo de identidade. E é isso, tá? Pensando alto aqui, né? Porque eu estou divagando de novo, né? Vai continuar naquele texto, porque senão eu não vou em lugar nenhum, né? Estou num péssimo dia para dar aula. Perdão. Perdão para todo mundo que está ouvindo essa gravação também. Então, seus pais eram Didier, Didier Diderot, de 1685 a 1759. Viveu bem até, meu pai dele. Ele viveu uma longa vida. Deu para acompanhar o filho por um bom tempo. Ele era um cuteleiro, que é o quê com um cuteleiro? Um açougueiro, né? Oficio de cutelo cutiere, armiero, armiore, aceradora. Ou seja, a pessoa que fabrica ou vende instrumentos de corte. Ele fabricava ou vendia instrumentos de corte. Facas, machados, cutelos. Produtos de cutelaria. Incluindo espadas, adagas, facões, punhais. Tudo que é de metal, né? Corta é com ele mesmo. É tipo um ferreiro, ferreiro no sentido mais medieval. O cara que faz espada, forjador, forja. Mas ele é um cuteleiro, no caso, né? Ele é mais ou menos a mesma coisa que um... Eu não sei nem como descrever, mas é um... Um artesão de metal, né? Um artesão de lâminas, por assim dizer. E sua esposa, Angelique Vigneron. Vigneron, Vigneron. Vigneron, que viveu de 1677 a 1748. Viveu menos que o marido, mas viveu bastante também. Três dos cinco irmãos de Diderot chegaram à idade adulta. Ou seja, dois morreram. Mais dos que viraram adultos, né? Que chegaram à idade adulta, foram Denise Diderot. Que viveu até 1797. Viveu pra cacete, não é? Ela é dois anos mais nova do que Diderot. E viveu mais de uma década a mais que ele. Ela viveu 80 e poucos anos, não é? Viveu pra caramba. Pierre de Diderot. Pierre é um cara que morreu três anos depois do irmão. Mas nasceu sete anos depois dele. Não, sete não. Mas... Nove anos depois dele, mais ou menos. Esse nosso conto aqui é de grosso modo. Cerca de nove, dez anos depois de Diderot ter nascido. E morreu cerca de três anos depois. Então ele viveu uns 61, 62 anos. E a Angelique Diderot, uma outra irmã dele. Que é, aliás, de 1920. Que é cinco anos mais nova do que a outra irmã dele. Mas morreu cedo. Morreu pouco depois da mãe. Morreu um ano depois da mãe. Morreu jovem essa aqui. Não sei qual é a causa da morte dela, mas morreu jovem. E aí, quais são os feitos desses três pessoas? A Denise, da Angelique e do Pierre. Quais são os feitos dessas pessoas? Não sabemos. A gente não sabe o que eles fizeram em vida, o que eles faziam, o que eles amavam fazer, o que eles estudavam, qual era a crença deles. Então são pessoas incógnitas, são pessoas que questionam, questões assim, questões em aberto, né? Não são pessoas que, de fato, têm algum tipo de importância para a cultura humana, pode dizer assim. E aí, eles não fizeram nenhum dicionário, no caso, né? Não tem nada que lembre ele. Aliás, eles são lembrados devido ao irmão dele. Porque se não fosse o Diderot, um filósofo, matemático, whatever, iluminista, escritor, eles nem teriam o nome deles na história. Quem é Diderot, se não fosse o irmão de Diderot? Quem é, sei lá, entendeu? O irmão de Hume, o irmão de Rousseau. Aliás, nem sei se tem. Mas se tem, a gente nem sabe o nome. Porque não importa. Entendeu? É a mesma coisa que, sei lá, meu irmão, ele criou uma teoria nova da matemática e virou um grande programador. Ele desenvolveu cálculos fenomenais que geraram uma revolução na informática. E quem é o irmão dele? O peão aqui. Entendeu? Não estou dizendo que meu irmão fez isso, mas essa é mais ou menos a ideia. Então, você é meio que esquecido. É só um nome aleatório, uma data de nascimento, uma data de morte. E os pais dele também, né? O cara era um cuteleiro. Cuteleiro genérico da droga da cidade onde ele morava, né? E é isso. É surreal, eu sei, mas é. Por isso que eu não gosto de filosofia, em geral, assim, filosofia, ela dá um up, né? Um nome pontual, né? E esquece de toda a contextualização, de todos os contemporâneos. E apaga, quase que apaga as pessoas da sua... Enfim, do seu contexto, né? Das suas complexidades. Estou enchendo um pouco de línguas aqui, mas a ideia é fazer essas digressões mesmo, porque eu estou enrolando aqui, tá? Perdão, eu estou realmente num dia ruim. Mas continuando, então. Então, Diderot ingressou no colégio jesuíta de Langres em 1723. Uma data mais provável, né? Mais ou menos essa data. E já tinha cerca de quê? Dez anos? É, tinha uns dez anos já. O ensino fornecido pelos jesuítas que detinham o monopólio da educação secundária na França, de então. Então, você pensa em educação secundária, educação de alfabetizar as pessoas. Ou, no caso, o ensino de pessoas mais velhas, né? No caso, ele foi com dez anos ali, mas... Se alfabetizado, né? Então, mas todas as pessoas que queriam ser educadas profundamente tinham que se vincular à igreja, aos jesuítas. Porque era a única escola que existia. Então, ah, eu quero aprender uma filosofia, eu quero aprender física, eu quero aprender, sei lá o quê, biologia. Vai ter que vincular os seus jesuítas. Então, os jesuítas detinham o monopólio do esclarecimento acadêmico na época. Pelo menos o acadêmico é de ensino médio, né? Ou ensino fundamental. Na França, desde então, né? Então, no monopólio e tal. Enfatizava o ensino das línguas. Então, tinha ensino de línguas, línguas clássicas, como o grego e o latim. E uma atenção rigorosa às orações católicas. Obviamente, em uma escola católica, você aprende a religião, né? A Bíblia, os ritos, os costumes, enfim. Todas as coisas relativas à comunhão com a igreja. O que visava a atenuar a influência humanista e secular. Então, tinha uma influência do humanismo, né? É uma filosofia moral que coloca os humanos como os principais, superiores, numa escala de importância, no centro do mundo. Ou seja, debando um pouco do monoteísmo, da divindade, de uma fé meio que centrada na revelação divina. E é uma fé mais racional, então, o humano como centro do universo. Uma perspectiva comum e uma grande variedade de posturas éticas que atribuem maior importância à dignidade e às aspirações das capacidades humanas, né? E secular também. O que é secular, pessoas? Secularismo é um princípio de separação entre as instituições governamentais e instituições religiosas. Então, você tem ali o governo e as instituições religiosas. Separa uma da outra. Esse é secularismo. Lembrando que na época ali do midiívo ou do pós-midiívo, ali na época das colonizações, né? Ainda tinha uma grande influência da igreja. Tinha muita inquisição, muito poder centralizado. E a igreja tinha muito dedo, dedo mesmo, mão inteira, talvez, na monarquia. E a monarquia era o governo, ou mais ou menos isso, né? Então, se você é um governo monárquico ou algo assim, influenciado, e ao mesmo tempo que influenciado é meio que literalmente... Posso dizer assim, de rabo preso com a igreja. Rabo preso com a igreja. Então, a igreja, ela está muito forte na política. Ela está muito forte na gerência do país. Muito forte nas operações das mais diversas, tá? Então, o secularismo é quando a igreja começa a separar da administração. Então, no caso, a administração do governo das cidades, governo dos locais, né? Das vilas e tal. Isso é o momento onde a igreja estava tentando defender a sua tradição e a sua... seu monopólio em relação a algumas coisas e também a sua... De todo modo, a igreja estava ali defendendo o que lhe interessava. E lógico que o secularismo não interessava a igreja, tá? Mas aí é uma época em que o secularismo estava aumentando e aí a igreja estava mais centrando nos ensinos para criar uma nova geração mais controlada ou, ao menos, mais influenciável. E Diderot faz parte dessa geração. Ele fala que Diderot foi um aluno muito perspicaz e recebeu até mesmo algumas menções honrosas e premiações em virtude de seu excelente desempenho escolar. O cara era nerd. Nerdão. Em 1726, lá nos seus 13 anos, o bispo de Langres concede a Diderot a tensura. O que é uma tensura? É uma cerimônia religiosa em que o bispo dá um corte de cabelo do Ordinando ao conferir-lhe o primeiro grau de ordem do clero. Ele virou um monge, tá ligado? Esse cortinho estranho ali de rapar a cabeça e ficar com o cabelinho do lado. Então, ele virou meio que um pupilo da igreja, né? Com 13 anos, ele já era um cara, um pajenzinho, né? Um catequese, um carinha dos, sei lá, da religião, né? Ele tinha lá um grau de ordem do clero, chamado também de prima tensura. Por extensão, o termo também designa o penteado que resulta dessa cerimônia. Ele cortou o cabelinho daquele modo diferenciado ali, que é bem diferenciado mesmo. Acho que raspa em cima, né? Bem estranho, mas enfim, tudo bem. E indicava que o jovem Denis seguiria uma carreira eclesiástica, uma parte da igreja e tal. A família de Diderot, isso aqui com 13 anos, A família de Diderot esperava que ele herdasse a prebenda de seu tio. O que é uma prebenda? Prebenda, em latim clássico, prebere. Apresentar, oferecer, fornecer a preantes, ou herbare. Designar, estrito senso, uma renda ligada a um canonicato. E que representa o seu benefício eclesiástico. Então, a família dele esperava que ele recebesse ou herdasse uma prebenda, um tipo de salário, salário eclesiástico, como uma parte do clero. E seu tio, o que é seu tio? Seu tio devia fazer parte do clero também, devia ter lá aqui uma carreira. Então, o tio dele era um cônego e podia meio que tornar ele um herdeiro. Alguma coisa do gênero, não mandei a hierarquia do modo financeiro da igreja na época, ou como ela fazia esse negócio aqui. É um cônego. O cônego é o presbiteiro. Ele vive sob uma regra que o obriga a realizar as funções litúrgicas mais solenes da igreja, catedral ou colegiada. O conjunto dos cônegos forma o cabido, ou seja, o colégio reunido sob uma mesma cabeça. É um cabide ali. É um monte de cônegos, pessoas que realizam os ritos e as regras eclesiásticas, as funções litúrgicas. Não é bem um padre, tá? É um auxiliar, pode dizer assim. Um auxiliar de padre. Didier Vigneron, que é o tio dele. Contudo, por uma série de infortunios, o testamento em que o tio legava a prebenda ao sobrinho, se tornou inválido, porque só chegou a Roma após a morte de seu autor. Então, o tio morreu, né? Ou quem fez a prebenda ali para transmitir as heranças, mas não deu certo para transmitir para o Diderot. Daí, o Diderot ficou sem o benefício da igreja, né? Tipo, passar para o próximo membro da família o soldo, o salário que recebe da igreja. Diderot não recebeu o benefício esperado, embora recebesse a alcunha de abade. Então, ele mesmo não recebendo o benefício de prebenda, ele tinha uma alcunha. A palavra vinda do árabe é uma designação não oficial criada através de um relacionamento interpessoal, geralmente informal. Tipo, tem alcunha de grande líder, alcunha de grande confeiteiro. É uma alcunha. Alcunha é um nome de renome, né? É uma coisa não oficial, é como se eu fosse uma pessoa de destaque. É uma característica positiva e tal. Abade. Alcunha de abade. O que é abade? É a alcunha que ele levou. A palavra que provém do substantivo latino abas, abateses, através da forma acusativa abaten, a qual, por sua vez, deriva do sírico, síríaco, aba. Significa pai e é utilizada como título clerical no cristianismo, como diversas acepções, ainda que se refira à sua acepção original. Ah, não sei o que ela quer se referir à sua acepção original. Mas é como se fosse um pai, um grande guia, um líder, um conselheiro. Então, ele ganhou o benefício, né? Virou um abade por parte de seus concidadãos. Ele tem ali uma alcunha, né? O grande abade. É mais cerimonial do que, digamos, função interna, né? Diversas acepções. É um título clerical como um cura das almas, um grande sábio, uma espécie de monge, alguém que se refere à sua acepção original, vida monástica, que governa por abadia. Então, você mora na abadia, mora no monastério, e você é um abade do monastério. Então, tem isso também. Então, você está vinculado às tradições diretas da igreja, trabalhando internamente ao templo, né? Pode dizer assim. Por motivos ainda não inteiramente esclarecidos, em 1728, quando ele tinha cerca de... Sei lá, 18 anos? 16, tá lendo aqui? Nossa, tá bem à frente essa porcaria. Não preciso nem fazer as contas. Ah, 16 anos. Ele tinha 16 anos. Diderot parte para Paris e passa a frequentar o colégio de Rourconde, Rourconde, Liceu St. Louis. Em 1732, recebe o grau de mestre em artes na Universidade de Paris. Então, ele ficou de 28 a 32, 4 anos, dos 16 até os 20, e recebeu o grau, né? A formação de grande mestre das artes. Isso ainda com 20 anos, tá? E o cara já tinha toda uma carreira na igreja também. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Diderot em Paris, sobre os anos que ele estudou lá. Sabe-se que considerou a possibilidade de estudar direito. Que sua conduta foi motivo de preocupação para seu pai. E que passou por dificuldades financeiras. Então, ele pode ter tido uma vida um pouco diferenciada. e o pai dele ficou meio assim, nossa, mano, meu filho, não. Ao mesmo tempo, ele teve dificuldades financeiras. Ai, meu Deus do céu, tô falido. É mais ou menos isso. Diderot iniciou sua carreira como tradutor. Tradutor. Olha, 10 anos depois. Já tava com 30 anos já. 31, na verdade. Em 1743. Ele traduz a história da Grécia. Grécian History. E o templo de Stanien. Sei que é isso. E, contudo, é contudo, a tradução de O Inquérito. A preocupação do inquérito sobre a virtude e o mérito. Ou algo assim, traduzindo livremente. O debate, a preocupação, o enfoque da virtude e do mérito no inquérito. Ou alguma coisa assim. O inquérito da virtude e do mérito. A pergunta, o questionamento da virtude e do mérito. Algo do gênero. De Ashley Cooper. Terceiro conde de Shaftesbury. Shaftesbury. Então, era um conde, não. É um título de nobreza. O cara era nobre. Sobre o título de Essay, Sur le Merte et la Vertu. Publicado em 1745. Com seus 32, 33 anos. Giderot se torna um pouco mais conhecido. A primeira peça relevante de sua carreira literária é Letters. Letters. Le Sué Averguesse. Eu não sei ler francês. Desculpa aí. Vou parar de ler. E tradução fica como Cartas sobre os cegos para uso por aqueles que vêm. Cartas sobre os cegos para uso por aqueles que vêm. Interessante, né? Achei bem interessante. Em que sintetiza a evolução de seu pensamento desde o deísmo até o ceticismo. Então, desde a sua crença religiosa, a sua divindade, né? Teísmo ou uma posição filosófica que acredita na criação do universo por uma inteligência superior. Então, Deus, o cara inteligente, o grande engenheiro, aquele que com razão e pensamento profundo consegue criar as coisas. Mas eu posso compreender Deus com o meu intelecto humano porque o reflexo de Deus na criação reflete em mim também. Então, eu posso entender intelectualmente Deus. Então, ele é deísta. e ele vai até o ceticismo. Ele vira cético. É uma atitude de questionamento para com conhecimentos e os fatos, opiniões e crenças estabelecidas. Então, ele põe em dúvida talvez até mesmo o seu deísmo, né? Ou a sua divindade, a sua crença religiosa. E o materialismo ateu? Cara, ele vem do monastério. Ele passa por ser um um bagulho lá, como é que é? Um abade. Ele vai pra faculdade, ele vira um grande mestre das artes. Ao mesmo tempo, ele conhece o mundo e depois de um tempo, o de Derô vira ateu. Materialismo ateu. Ele vai pro ceticismo, depois do deísmo, e vai pro ateísmo, aparentemente. Tipo de fisicalismo que sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria. ele é materialista. A matéria é a única coisa que existe. Ele para de acreditar nas coisas não materiais, cara. Que bizarro, cara. Interações materiais e tal, todas as substâncias físicas e táteis, né? E tal obra culminou em sua prisão. Ele só foi preso pelo seu ateísmo, só isso. Sua obra-prima é a edição da enciclopédia de 50, 750, 1772. É a próxima da morte dele, né? Ele morre em 84, né? Mais uma década só de vida depois disso. Mas, cara, o cara foi preso, velho. Literalmente preso devido às suas ideias. Complexo, né? Então, tem aqui o nome francês, mas vamos ler o nome português porque o nome francês eu não vou conseguir pronunciar. Cionário razoado das ciências, artes e ofícios. onde buscou reportar todo o conhecimento que a humanidade havia produzido até a sua época. É uma enciclopédia, né? Ele virou um grande cético, um grande materialista e um grande fã da ciência. Demorou 21 anos para ser editada e é composta por 28 volumes. Ela é gigante. Mesmo que, na época, o número de pessoas que sabia ler fosse pouco, tipo, uns 5% da população, mais ou menos. Ela foi vendida com sucesso. Ela vendeu, mesmo que poucas pessoas soubessem ler. Denis conseguiu uma fortuna. Cara, ele enriqueceu por causa disso. Deu continuidade com empenho e entusiasmo apesar de alguma oposição da Igreja Católica e dos poderes estabelecidos. Então, ele deu continuidade à enciclopédia, às suas pesquisas, aos seus estudos, apesar das oposições da Igreja Católica, um poder ali secular, né? Secular, no sentido, de parte do poder do governo, né? Tentando não ser separado do governo e ter o poder de júri, né? De judiciário e tal. Mas, de todo modo, ele está atretando com os poderes estabelecidos, a monarquia, com a Igreja e tal. Escreveu também algumas outras peças teatrais de pouco êxito. Destacou-se particularmente nos romances, nos quais segue as normas dos humoristas ingleses, em especial de Sterne, a religiosa, o sobrinho de Ramiel Jax, fatalista e seu mestre. Então, são aqui as inspirações que ele teve, né? Dos ingleses, dos humoristas ingleses. É uma sociedade muito focada, né? Na época ali de 1700, do iluminismo e tal, a gente não tem a mínima ideia como é que era. Tem registro dessas coisas e tal, mas eu, particularmente, não manjo nada de como era a época, como é que se vivia, como é que fazia as coisas e tal. Estou só divagando aqui um pouco. Mas ele teve grande influência desses caras aqui, essas peças aqui. E escreveu vários artigos e crítica de arte. Então, ele estava muito vinculado com o mundo artístico, com o mundo cenográfico, pode dizer assim, do roteirismo, da literatura, dos contos, das prosas. E ele era muito de um submundo artístico, pode dizer assim, né? Foi um dos primeiros autores que fizeram da literatura um ofício. Ele era escritor de profissão. Mas sem esquecer jamais que era um filósofo. Ele também era um filósofo, né? Embora não tenha sido formado em filosofia, ele era um filósofo. Porque formado em filosofia como? Se ele é formado em artes, né? Preocupava-se sempre com a natureza do homem, a sua condição, os seus problemas morais e o sentido do destino. Ele tinha algumas coisas que ele debatia ali. A natureza do homem, o que é a natureza do homem, qual a essência da nossa identidade, como é humanidade ou como homem individual, né? Nossa condição no mundo, como assim nossa condição no mundo? Como a gente existe no mundo? E os problemas morais e o sentido do destino, né? Como é que os problemas da relação com os conflitos interpessoais, conflitos de éticas, e isso em relação ao sentido da nossa proposta no mundo? Qual o sentido e significado da nossa proposta no mundo? Os nossos comportamentos morais, os nossos comportamentos práticos na sociedade, a nossa condição de existência. Tudo isso é o patamar de debate do Diderot. Admirador e entusiasta da vida em todas as suas manifestações. Ele era uma pessoa que olhava para fora, olhava para a transformação no cosmos, né? Na transformação na sociedade, na natureza. Diderot não reduziu a moral e a estética a fisiologia. Ele não reduziu ou não deduziu, ela não simplificou a moral e a estética a uma fisiologia. O que é fisiologia? É o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções moleculares, mecânicas e físicas nos seres vivos. Em síntese, a fisiologia estuda o funcionamento do organismo. É dividida em fisiologia animal, fisiologia vegetal, fisiologia dos fungos, fisiologia das bactérias e vai em frente. Ele não é mecanicista, que nem Descartes, nesse sentido. Ele não é... Ele tem metafísica, tá? Embora ele seja um tanto quanto materialista, ele ainda trabalha a moral e a estética não apenas na fisiologia, na mecanicidade do mundo, mas sim no sentimento do mundo, na expressividade mais subjetiva das coisas. e situou-se num contexto humano total. Ele situava num contexto humano ali, uma psicologia inicial ali, um trato com os sentimentos humanos, né? Tanto emocional quanto no racional. Então, tanto no lado emocional quanto no racional, ele estava inserido no debate. Ele estava buscando a essência do homem nas suas pulsões e relações emotivas e também nas relações intelectuais de criatividade, de descoberta, de investigação, entre outras coisas. sendo nem sempre apenas da fisiologia do corpo, mas também das outras intensidades da existência que afetavam a matéria. Diderot é considerado por muitos um precursor da filosofia anarquista. Interessante. Então, ele é um precursor do anarquismo. Alguém que vê a ausência de Estado como um norte possível de governo comunitário. Ele é um precursor. Ele tem ideias anarquistas para além da igreja e para além do Estado do controle da monarquia, da nobreza, entre outras coisas. Ele é um dos primeiros anarquistas possíveis, pode dizer assim, aparentemente, o que é muito interessante porque eu não sabia. Alguns estudiosos acreditam que sob inspeção de sua obra a religiosa, acreditam que sob inspiração de sua obra a religiosa, que é a obra que ele escreveu. Explicado de maneira póstuma, inspirado na história de sua irmã que morreu louca em um convento. A irmã dele morreu louca em um convento. Qual a irmã? Eu acho que é a mais nova, né? Aquela lá que estava com o nome lá em cima, acho que era a Angélica. Angélica. A Angélica deve ter morrido louca em um manicômio, coitado. Mas essa obra religiosa, ele vivenciou o destino da irmã, o dia a dia da irmã com suas dificuldades. Então, os estudiosos acreditam que sob a inspiração dessa obra a religiosa, barbáries foram praticadas contra religiosos e freiras na Revolução Francesa. Então, ele sem querer com uma obra póstuma dele, inspirando outras pessoas, no caso, revolucionários franceses, muitas barbáries foram praticadas contra religiosos e freiras na Revolução Francesa. Então, pode ser que em 1789, que é cerca de cinco anos após a morte dele, no ápice da Revolução Francesa, numa obra publicada exatamente obra póstuma, né? publicada em 1796. Já a Revolução Francesa foi em 89. Então, já no meio do punk do negócio ali, no meio das coisas acontecendo, a Revolução Francesa começou em 89 e em 96 teve barbáries contra as freiras e os religiosos, né? Com um deturpado intuito de protegê-los contra os crimes praticados pela Santa Fé. Então, barbáries foram praticadas contra os religiosos com o deturpado intuito de protegê-los, tá? Protegendo os religiosos ao praticar barbáries contra eles. Surreal, né? Contra certos crimes praticados pela Santa Fé. Santa Fé é a Igreja Católica, né? Suponho. Igreja Apostólica Romana, né? Há ainda um suposto dossiê encontrado por George May em 1954. O dossiê é um conjunto de documentos, né? Arquivos antigos. que mostra a sua obra a religiosa como pura ficção e não um retrato da realidade. Então, é colocada em questão a religiosa obra de Diderot como alguma coisa que não tem a ver com relatos sobre a vida, né? Sobre a verossimilhança ou sobre a irmã dele também que morreu no manicômio aparentemente, né? Infelizmente. Coitada da irmã dele. Ah... E aqui diz a data de morte dele. Morreu entre 31 de julho de 1784 e encontra-se sepultado no Panteão de Paris na França. E agora temos Diderot na cultura popular. antes de falar dele na cultura popular deixa eu ver o timing do negócio aqui. Tem 10 minutos. Vamos fazer essa aqui mas depois a gente chegar pelo menos um pouquinho a gente chega mais pra frente daí a gente fala dele depois do coloque talvez pare já aqui na cultura popular apenas, né? Deixa quieto o resto. Depois a gente lê o resto. Existe uma anedota um conto, né? Uma sátira não provada. A anedota é uma coisa de transmissão verbal popular, né? Como se fosse uma verdade. De um fato que nunca aconteceu sobre Eulier e Diderot. Eulier é um filósofo da época também. Matemático, físico, físico e matemático suíço e língua alemã que passou a maior parte da sua vida na Rússia e na Alemanha. Fez importantes descobertas em várias áreas matemáticas como cálculo e a teoria dos grafos. Também introduziu muitas delas aí não interessa. Quando este estava em São Petersburgo influenciando a corte russa com seu ateísmo e Euler foi chamado a intervir. Então, estava lá Diderot dando um de pregador do ateísmo na corte russa mas Euler foi chamado a intervir. Euler teria uma prova matemática da existência de Deus e teria dito Senhor A mais B elevado a N dividido por N igual a X então Deus existe. Responda! Diderot não teria conseguido responder e teria se retirado humilhado sobre os risos da corte. Essa anedota é completamente falsa. Nunca aconteceu. Então, tem uma anedota que dada talvez uma coisa que não aconteceu mas provavelmente não entre ele e o Euler colóquio entre a Marechala e Diderot ou diálogo do crente Marechala com o não crente Thomas Crudeli Então, Marechala com o não crente Thomas Crudeli Então, tem aqui um tipo de diálogo um colóquio um diálogo foi escrito provavelmente no ano de 1774 ele aconteceu entre Crudeli nome fictício adotado por Diderot e Marechala segundo a edição da biblioteca de Pleiade embora a edição de Garnier e de o substitua por Diderot então, substitui o nome dele por Diderot mesmo, né? Ele não é mais o a Marechala mas sim é Marechala versus Diderot no caso e não o Crudeli Crudeli como pseudônimo, né? Mas a gente vai debater na aula que vem, tá? E a gente termina com o Diderot na aula que vem porque, ó, pra vocês verem acabou já Diderot é curtinho Por que não terminar nessa aula, professor? Porque não vai dar tempo Não vai dar tempo É pouco tempo 10 minutinhos só A gente enrola a aula que vem sei lá o que a gente faz vai pra um outro filósofo É muito texto Eu fui lento demais na primeira parte aqui acabou não dando tempo E eu tava enrolando mesmo porque porque assim Mas de um modo ou de outro deu pra apresentar um pouco de Diderot, né? A gente termina com ele aqui nesse coloquio interessante aqui debate algumas ideias talvez e vê se tem pano pra manga pras próximas, né? Pra manter a aula inteira Se não é pra manter a aula inteira a gente passa pro próximo filósofo Eu escolho ali um próximo filósofo A gente debate ele já começa introduz ele um pouco não sei Ou provavelmente não Próxima aula eu posso fazer um bem bolado só fazer uma aula mais curta também e whatever Não precisa fazer uma aula inteira Então eu passo o fim de Diderot e depois eu enrolo e faço um esquema bem feito aí Ou algo do gênero Mas as pessoas eu vou parar por aqui já não tem muito o que falar Eu vou parar a gravação aqui no OBS eu falo, né? No YouTube Não precisa estender mais mas eu fico aqui de plantão a partir de agora já E nas próximas duas partes também da aula de plantão com vocês Plantão e tira dúvidas debates essas coisas, tá? Então eu vou ficar aqui de plantão desde agora até as outras partes mas eu vou cancelar a gravação aqui porque a gente terminou a aula de hoje Eu não vou me estender mais em Diderot Não vou conversar mais ou comentar mais nada sobre isso Mas a gente se vê na aula que vem E mouse corre coisa aí Mouse pelo mau humor Eu tô realmente meio frustrado mas faz parte E até breve, pessoas Até daqui a pouco É no caso no YouTube, né? Eu vou cortar aqui a gravação Quem tá aí na aula do Centro de Mídias continua comigo